Não, tá na porrada. Não, tá na bicuda no computador. Não faça isso, meu amigo. Antes, confira o Windows 8 7 Lite que, por votação da galera lá na aba comunidade aqui do canal, nós estamos trazendo ele hoje, né? No lugar do Windows 7, nós estamos com o Windows 8 com maior desempenho, né? Windows 8 que parece mais o Windows visto no sentido de leveza, né? Muito leve. Você pode conferir aqui agora. Aqui no Gerenciador de Tarefas, o desempenho dessa máquina. Olha só, rapaziada. Deixa eu só remover aqui a IBKAM. Confira agora o desempenho aí desse momento aí, dessa máquina, né? Nesse momento desse Windows, né? E também veja aí as configurações, né? As configurações que nós temos aqui agora são essas, são as mesmas, né? Quer dizer, são essas, né? Há 11 anos que eu tenho esse notebook de tão bom, que é essa versão tão leve, tão bem otimizada, tão maior desempenho. E, ó, como vocês estão vendo, eu instalei no meu notebook e tô conseguindo gravar com a IBKAM, como vocês estão vendo aí, funcionando perfeitamente. Com certeza vocês também vão amar essa versão, rapaziada. Aqui antes de colocar o C em arquivo 86, aqui você vai achar facinho essa aba aqui, está o Beck, né? Você dá dois cliques. E aqui, a aparência, nós temos esses bônus aqui. Você pode estar com a aparência de Windows 7, né? Como eu tô aqui, ó. Não é Windows 7, é Windows 8, rapaziada. Então, você pode ver que aqui é Windows 8, né? Aquela aparência de antes era muito incômoda, né? Pra algumas pessoas, pra mim também é. E você pode colocar o trevo aqui, rapaziada. Você pode mudar a cor aqui, colocar uma cor assim masculina, né? Tava colocando uma cor assim feminina pra só pra título de exemplo, né? E fica bacana. Tem a opção também de deixar mais transparente, né? Mais transparente possível aí, ó. Deixa nessa... Fazer várias mudanças. Então, galera, tá muito bom. Faço o teste hoje mesmo. E fazendo uma pequena observação aqui, ó. Você instalando aí, fazendo a formatação. E não... Se não atualizar os drives, tem esse programa aqui muito bom, 3DP. E atualiza os seus drives de rede de forma offline. Mesmo que você não tenha internet, ele vai estar aí fazendo a atualização. Muito bom, pessoal. Super recomendo. Eu quero parabenizar a equipe HelpTutu e Rede Global Grimer pelo trabalho. Está excelente o trabalho que vocês fizeram nesse idos. E estou aqui compartilhando aqui, como sempre, aqui no canal. Eu super recomendo, galera. Valeu? Tamo junto. Um grande abraço. Um grande abraço. E valeu!